Fala galera do Narguilh Club, estou aqui para mais uma review, hoje vou fazer uma review um pouco especial para vocês Vou contar da minha experiência em fumar narguilha aqui no Canadá Bom, estou morando em uma cidade aqui chamada Saskatoon no Canadá Tem aproximadamente 240 mil habitantes e fica bastante longe das cidades mais conhecidas, Toronto, Montreal, Vancouver, enfim Mais ou menos no centro do Canadá, vou deixar o nomezinho aqui embaixo para quem quiser dar uma olhada no Google Maps e dar uma pesquisada Mas enfim, eu vim do Brasil para cá faz aproximadamente 18 dias Eu não trouxe nenhum produto relacionado a narguilha, a única coisa que eu trouxe foram os rochos da BR Made Mas eu não trouxe mangueira, acessório nenhum, narguilha, fumo, nada Então a primeira coisa quando eu cheguei aqui foi procurar algumas lojas físicas aqui na minha cidade mesmo E lojas virtuais Eu encontrei algumas, a primeira eu fui visitar duas lojas físicas aqui Que eu posso falar das lojas para vocês Eu tentei gravar dentro das lojas, mas não deixaram As lojas são grandes, tem bastante bongs, cerdas, enfim E uma seção das lojas são alguns produtos de narguilha Você encontra muitos narguilhas da China Mia, Sahara Smoke, que é o que eu estou fumando agora, que eu estou usando Eu vou fazer uma review especial para vocês aí E algumas outras marcas da China Que parecem ter uma qualidade boa Nada comparado àqueles narguilhas do Paraguai, de qualidade inferior Parece ser bons narguilhas Mas enfim, você encontra bastante disso nas lojas físicas aqui Em relação ao fumo A gente encontra bastante fumos herbais e alguns fumos com tabaco Então a minha alternativa aqui foi fumar herbal nos primeiros 15 dias Por quê? Aqui eu estou com Fantei já e Semente, herbal Então eu tive que fumar herbal por quê? Porque os produtos aqui que contém tabaco O governo coloca uma taxação muito elevada Para vocês terem uma noção E para quem reclama que o miso no Brasil já está 15, 20 reais Aqui no Canadá uma caixinha de miso ou de nacla de 50 gramas Uma caixinha assim, 50 gramas estava 28 dólares Isso nas duas lojas que eu visitei aqui físicas Bom, então tive que fumar herbal Como diria o meu amigo Thiago Bulger, Bulger Macarrão É a mesma coisa que você tomar cerveja sem álcool Não é aquela mesma sensação de fumar alguma coisa que contém tabaco Então eu fiquei 15 dias fumando isso E resolvi fazer uma compra online Daí nos Estados Unidos, uma importação Com Tangiers e fumar Então eu fiz a compra, demorou 7 dias para chegar Foi bastante rápido E graças a Deus não foi taxado Fico imaginando como seria a taxação dos produtos importados aqui Que contém tabaco Já que o preço de uma caixinha aqui é 28 dólares Então graças a Deus não foi taxado Fiz a compra, o pessoal que já morou aqui me ajudou O Heron me ajudou Então eu fiz uma compra no T20 Ruka Bom, em relação às lojas online aqui no Canadá Encontrei duas lojas que tem uma variedade boa em estoque De KMs, você encontra KMs Com um preço bastante semelhante ao que você encontra nos Estados Unidos Mas em dólar canadense, que é um pouquinho mais barato E carvões, enfim Acha bastante coisa Herbal também nas lojas Só não acha com tabaco Aí eu não sei se é Porque já é muito caro Ou porque existe alguma restrição para vender tabaco online Não me informei sobre isso Não vou falar besteira Bom Hoje aqui, aqui dentro Dentro da minha casa Está aproximadamente 22 graus positivos E lá fora está aproximadamente Menos 24 graus Com uma sensação térmica de menos 29 O pessoal aí me pediu Para mim Fumar um pouquinho lá fora Para mostrar Algum pessoal tem dúvida se apaga o carvão Se não apaga o carvão Então eu vou cortar o vídeo agora Fazer que nem ela foi a Ferrari E vou aparecer fumando lá na neve Lá fora No menos 24 graus Vou tentar fumar lá uns 10 minutinhos Para mostrar para vocês A experiência de como é fumar Numa temperatura tão baixa Beleza galera? Então até daqui a pouco Fala galera do NERG Club Voltei Estou aqui no frio Agasalhado O pessoal aqui me pediu Para vir sem Com calção e camiseta Extremamente impossível As extremidades começam a congelar Tem que vir de luva E toca Senão a orelha congela Mas enfim Eu estou aqui fumando há uns 5 minutos Está nevando um pouco agora Aparentemente os carvões estão bastante acesos Estou fumando Kenny Mint aqui Para exagerar um pouco Para mostrar para vocês a sensação A fumaça é extremamente gelada Muito mais gelada do que você usar aí no Brasil Qualquer piteira de gelo Não sei se eu aguentaria ficar aqui uns 30 minutos Aqui fora fumando Parado Começa as extremidades Começam mesmo a ficar Bastante gelada Começa a incomodar Mas a sensação de fumar assim É diferente Pelo fato de ser frio Acredito que Se eu fumar um fumo aí Um horchato Alguma coisa Que é um fumo Que a gente está mais acostumado Para fumar no frio Acredito que fica melhor Mas é isso aí Aparentemente Bom Eu estou usando abafador Para evitar que eles apagam Os carvões Aparentemente está tudo certo até agora Mas eu vou ter que voltar lá para dentro Porque está complicado Um abraço aí para todos Acredito que tenha tirado a dúvida do Fábio Bilarino Que pediu se os carvões apagam ou não Não apagam Pelo menos nos 10 primeiros minutos Não Um abraço a todos os cavoladores aí do Arguilho Club E até a próxima Quem tiver ideias aí para mim fazer review aqui no Canadá Só deixar um comentário Curtam o vídeo Dê um like no canal Aliás Se inscrevam no canal Dê um like no vídeo E até a próxima Que está frio E até a próxima